Música 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 E os meses juntinho dela eternamente serão levados Pedaços da minha vida, lembrança do meu passado Jamais eu esquecerei amado, filha do carro amado Deixei a minha querida, deixei a minha própria vida Há dias apaixonado Deixei a minha querida, deixei a minha própria vida Há dias apaixonado Música Viajando solitário, mergulhando na tristeza Uma curva da estrada Eu tive uma surpresa Uma noite cantora Música 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 o trono, eu passei a ser o trono, trabalhando a defesa, foi o dia mais feliz, que o meu coração sentiu, fazendo o meu cantado, teve que se excluir, ao ler a minha querida, gemendo seu filho, parei o carro de pressa, na travessia do rio, enquanto eu fui buscar água, e tudo o trono, eu fiz a maior fiança, foi o dia mais feliz, que o seu filho, parei o carro de renda, gemendo seu filho, parei o carro de pressa, na travessia do rio, enquanto eu Ajoelha e chora, ajoelha e chora Quanto mais eu passo lá, quanto mais ela me adora Ajoelha e chora, ajoelha e chora Quanto mais eu passo lá, quanto mais ela me adora Ajoelha e chora, ajoelha e chora Ajoelha e chora, ajoelha e chora Quanto mais eu passo lá, quanto mais ela me adora Ajoelha e chora, ajoelha e chora Quanto mais eu passo lá, quanto mais ela me adora Quanto mais eu passo lá, quanto mais ela me adora Ajoelha e chora, ajoelha e chora 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 Ajoelha e chora